Eu vou pensar em ganhar espaços e bombear o ar. Essa combinação de caixa de ressonância com ar bombeado é o que vai me dar mais volume, é o que vai me dar mais intensidade, é o que vai deixar minha voz mais potente, porque quando eu jogo mais ar e eu tenho mais caixa, mais espaço, eu consigo que minha voz fique maior, fique mais forte, fique mais potente. Esse exercício do N de navio mais vogal, vocês podem usar em todas as regiões da voz de vocês e tentar sentir se vocês conseguem dominar esse fluxo de volume mais baixo ou volume mais forte, volume mais baixo ou volume mais forte. Vou dar um exemplo para vocês, uma nota um pouco mais aguda. Percebe? Eu consigo abrir o som e fechar o som, abrir o som e fechar o som. Por que abrir e fechar? Porque tem tudo a ver com o quanto eu sinto que eu estou ampliando os espaços no meu rosto. Por isso eu abaixo o meu queixo um pouquinho, é uma rodinha da bicicleta, depois vocês tiram ela, abaixo o meu queixo um pouquinho, penso em sorrir, penso em abrir espaço interno, penso em utilizar o mesmo bocejo que a gente utilizou para ganhar espaço no fundo do céu da boca, ou seja, eu estou pensando em ganhar espaço dentro da minha boca e alargar o meu corpo, em abrir o meu corpo. Assim, dessa maneira, eu consigo ir ganhando força, ganhando potência, ganhando um som maior. Ah, mas eu estou conseguindo fazer bem pequenininho isso que você fez, eu faço o tipo, você faz grandão, eu faço pequenininho. Tudo bem, você vai treinar e vai conseguir aumentar mais esse volume. E digo mais uma coisa, tem limite também. Você não precisa chegar a um volume estratosférico para cantar. O vozeirão não faz de você um cantor bom, faz de você um gritão, faz de você uma pessoa que grita. E você não quer gritar, você quer cantar bonito, você quer acariciar os ouvidos dos outros. Ah, mas eu canto rock'n'roll, canto metal, canto coisas fortes. Mas, mesmo assim, você vai conseguir utilizar essa vibração de uma maneira que vai te ajudar, só que ela não precisa ser estourada, ela não precisa ser muito forte. Você não precisa machucar o ouvido do outro também. E você tem microfone para se fazer ouvir. Então, pense nisso. Use esse exercício, faça o N mais vogais. E faça crescendos. Mude as regiões. Mais forte. Agora, não precisa estourar. Não precisa... Tá vendo como agride? Tá vendo como não é legal um som tão estourado? Esse é o meu ponto, gente. Vamos treinar a intensidade, só que eu não posso sentir que eu estou estourando. Tá, mas como é que eu sei se eu estou estourando ou não? Vamos dizer que eu não tenho capacidade de sentir isso. Outra dica. Coloca a sua mão aqui. Os dedos lá na orelha. Na base da orelha. E aqui na frente. A parte da palma da mão do finalzinho. Ela vai ficar aqui na frente. E vocês vão sentir que vocês vão ter um retorno completamente diferente quando vocês cantam e falam. Então, vocês vão conseguir se ouvir melhor. Porque o som vai passar por aqui. E vai reverberar. Vai usar a sua mão como um eco. Que vai trazer a sua voz para trás do seu ouvido. Então, você vai falar e vai chegar melhor no seu ouvido. Tem, inclusive, aparelhos que fazem isso. Aparelhos de retorno acústicos. São de vários materiais diferentes. Que fazem isso. Então, foninhos de ouvido especializados podem te ajudar. Eu uso isso aqui porque é bem prático. Se eu estou sentindo que eu estou estourando. Eu coloco aqui e vejo. Pô, será que eu estou estourando demais? Então, tenha uma voz potente. Pratiquem isso. Cheguem num lugar confortável. Mas não exagerem também.